Eu vou mostrar para vocês aqui esse fone que é bem bacana, tá bom? É um fone da AKG, é o AKG 414P. É um fone bem bacana para quem quer ouvir com nitidez suas músicas, tirar músicas de ouvido, tá? Esse fone, ele é o principal concorrente, digamos assim, do porta-pró, aliás, viu? Porta-pró da COS. Ele dobra fácil, né? Não tão fácil como outros, mas ele é facilmente ajustável aqui para guardar, para transportar. Ele tem os fones móveis, tá bom? Tanto assim como assim. Eles são móveis, então tem um bom encaixe na cabeça, mas ele é menos confortável, ele é um pouco desconfortável. Se você for usar por um bom tempo, você vai perceber que ele não é tão confortável, tá? Essa espuma aqui, ó, é bacana. É uma espuma aqui de um courozinho sintético, que parece frágil, mas é bem mais resistente do que de outros fones que vêm com alguma espuma. Bom, então ele tem uma certa resistência. Mas não é lá essas coisas, tá bom? A gente está falando aqui de um fone mais de entrada. Em relação ao som, né? Que é o que importa no fone, é o que mais importa. Ele tem médio-graves, tá bom? Então, assim, os subgraves, os graves também, tem um bom realce. Ele é muito bom para baixo, para bateria, tá? Porque ele tem esses médio-graves bem acentuados. Mas muitas vezes, aqui ele pode embolar um pouco o som, tá bom? Ele pode embolar um pouco o som, isso na minha opinião. Também tem algo chato nele aqui, é que prende no cabelo, né? Esse ajuste aqui, ó, esse ajuste que é feito, pode prender no cabelo. Isso é chato, né? Mas esses fones tem esse acabamento assim meio rústico, isso acontece mesmo. Ele tem uma boa presença de agudos, os agudos dele são bem bons, para a gente ouvir prato, de bateria, são gostosos de se ouvir. E o cabo tem essa proteçãozinha aqui, ó, perto do fone. Isso aqui é bastante importante para que ele não quebre com facilidade, tá? E também ele tem um cabo grande, é um cabo bem grande aqui. Que facilita muito na hora de você se locomover, né? Colocar no celular, colocar no computador e pegar seu instrumento para ensaiar. E tem esse reguladorzinho aqui, que também é bacana. Alguns fones não tem, tem esse reguladorzinho aqui, tá? Para você ajustar aí de acordo com a sua constituição corporal. E aí, pessoal, o que importa também é o preço, né? Esse é um fonezinho de entrada, o AKG-414P. E ele está, em média, no dia de hoje, na gravação desse vídeo, hoje é 9 de julho de 2021, então ele está, em média, R$ 149, R$ 150, tá? Tem fones mais caros, tem fone mais barato. E esse aqui é um bom fone de entrada. Claro que vai dar opinião e do bolso de cada um, tá? Então, eu espero que você tenha gostado. Recomendo, recomendo esse fonezinho. Ele é bem bacana. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.